Olá pessoal de volta e hoje vamos com mais um trabalho, um trabalho reciclável, né? Onde nós estaríamos jogando essas embalagens fora, embora muitas pessoas guardem, né? Mas vai dar um visual diferente na sua mesa aí de final de ano e depois você vai ter outras ideias com outros materiais. E vamos aproveitar aí o material que você tem, né? Ou se preciso for comprar o que eu vou usar, eu tenho certeza que vocês não vão gastar tanto e a mesa de vocês vai ficar aí bem bonita, né? Junta de tantas ideias que eu já passei para vocês aí. Então vamos à nossa aula de hoje. Gente, na nossa aula hoje, a gente joga, né? Porque às vezes nós não temos nem lugar para guardar essas embalagens, né? Que vem os bolos aí que a gente compra. Então eu pensei, se a gente desse uma decorada para entrar aí na nossa mesa, na nossa mesa, nós poderíamos estar colocando aí um panetone cortadinho, as rabanadas, um salgado, um pudim, um bolo, enfim, gente. Poderíamos, né? Estar colocando várias coisas aí nessa embalagem. Então o que eu pensei? Eu pensei, olha, essa parte de cima aqui, eu recortei, ó, tá solto aqui, ó, tá solto, tá solto. Só essa aqui que eu já prendi, porque eu quis fazer um teste com a cola, porque obviamente se a gente usar a cola quente aqui, ela vai encolher aí o nosso plástico e não daria certo usar nada quente aqui. Não quis usar a cola de contato também e vou usar a cola que eu vou mostrar aí para vocês, mas eu tenho quase que certeza que a cola branca também dá certo sim. É só deixar quietinho, paradinho, que a cola vai funcionar, a cola branca. Então, gente, eu usei esse TNT aqui, então você pode comprar um metro aí de TNT, com as estampas que você quiser, que tem outras estampas também, né? Então, com esse TNT aqui, eu fui recortando, tá vendo? A gente tem aqui, ó, aqui tem o presente, mas aqui eu usei o sino e a árvore, que a gente tem aqui, ó, o sininho, né? Ó, tem a meia ali. Então, você vai poder estar usando aí, ó, nas embalagens menor e em outras embalagens também para decorar, para deixar a mesa aí bem bacana. Essa daqui, ela é menor um pouquinho. Então, o que eu fiz? Para não colocar inteira, que não tinha espaço, eu dei uma baluada aqui, ó. Ó, eu cortei dando uma baluadinha assim, ó, depois você vem acertando. Então, eu dei essa baluadinha aqui, para poder, né, estar fazendo esse acabamento aqui na borda. Porque se eu colocasse aqui embaixo também, ó, ela ia ficar assim toda onduladinha, né? Mas se você conseguir, quiser, achar que está tranquilo, que está bacana, não tem problema não, gente. Pode fazer, tá? Então, eu cortei aqui, mostrei para vocês como eu cortei. Se vocês quiserem também cortar essa maior, faça da mesma forma, olha. Você vem aqui, ó, e vai fazendo aí da mesma forma, vai baluando assim, vai tirando essa ponta, e aí você encaixa aqui. Não tem problema nenhum, não vai dar diferença nenhuma. Mas como essa, esse círculo aqui, essa circunferência aqui, eu deu para colocar um para lá e um para cá, então, eu resolvi colocar essas duas pontinhas aqui, tá? E eu vou usar essa cola aqui, porque ela cola bem rapidinho, olha. E eu vou, ó, vou estar usando aqui só no contorno. Se eu quiser ir colocando só pontinhos, eu posso ir colocando também. Nem vou tocar nela, essa cola tem um cheirinho um pouquinho forte, mas ela é muito boa. Não só para esse tipo de trabalho, né? Mas para outros trabalhos também, mas a cola quente aqui, com certeza, ela não daria certo. Então, olha. Eu vou colar essa para cá. Outra coisa, gente, não bota muito na pontinha, não, que é para não ultrapassar e manchar, tá? Então, onde você colocar, você já deixa. Não samba com ela, não. Faz, ó, esse leve contato aqui e deixa quietinho, que é para não ultrapassar a cola e ficar um trabalho feio, tá? Então, colei um para lá, um para cá. Agora, olha, eu vou passar um pouquinho aqui, nessa ponta aqui. Vou passar aqui na borda. Falei e não mostrei para vocês, né? Mas é isso aqui, ó. Bem rápido, ó. Coloquei um pouquinho. Então, aqui, ó. Eu vou encostar também aqui na borda. Se você quiser colocar um glitter, alguma coisa assim, ou colocar umas bolinhas, enfeita aí com o que você tiver, gente. Vai ficar bem bacana. Usa a tua criatividade. Eu estou dando a ideia aí. Eu coloquei esses dois verdes, porque nós já tínhamos aqui os... os grandes vermelhos, né? Então, ó. Eu resolvi... Posso usar o dedo embaixo também para cortar, ó. Para fazer pontinhos, tá? E aqui, ó. Não esquecendo... Que esta... Esse contorno aqui que a gente fez com a tesoura, ele vai ficar para a ponta, para fora. Ó. Tranquilinho, coladinho. Olha só. A nossa... Deixa eu fechar aqui a nossa cola. Para ela não secar, né? E, olha, aqui está tudo coladinho. Olha a nossa embalagem. Já está bem bonita aqui em cima. Vou levantar só um pouquinho. Então, ó. Aqui em cima a gente já tem esse visual, ó. Que vai ficar bem bonito, bem diferente, né? Na mesa. Eu amei fazer. Agora, eu vou fechar aqui. Vou deixar aqui fechado, porque nós vamos fazer. Agora, nós vamos usar um pouquinho da cola quente. Então, eu vou descer mais. Olha. Agora, nós vamos estar utilizando um pouquinho, sim, da cola quente. Então, deixa eu pegar... A minha pistola aqui, que ela resolveu cair aqui no chão. Olha. Nós vamos usar festão, gente. Então, ó. Eu nem tinha festão inteira. Eu tinha alguns pedaços. Então, eu vou usar esses pedaços. Você pode usar fita também, se você quiser. Você pode passar a fita aqui, ó. Uma fita aí natalina. Ou uma fita vermelha. Fazer um laçarote bem bonito. De repente, você vai levar, né? Pra casa de alguém aí. Então, você já vai aproveitar essa embalagem. Aqui eu vou colocar um pontinho de cola quente. Vocês vão notar. Olha. Que eu vou colocar aqui nessa parte de cima. Porque o festão, como tem, né, esse movimento todo aqui, ele vai fechar essa parte toda de baixo. Então, eu não preciso colar lá embaixo, que eu vou precisar fazer esse movimento aqui pra abrir. Então, ele aqui, ele não vai me atrapalhar. Aqui em cima desse batentezinho. Tá? Então, eu vou colocar um pouquinho de cola quente aqui. E já vou, ó. Encostar aqui em cima do batente. E aqui também a gente não precisa, né? Usar Tanta cola quente. Apenas em pontos. A gente coloca e dá uma... Eu vou dar uma esticadinha, porque eu só tenho esse pedaço. Eu não quero... Tem umas duas pedaças ali, mas eu não quero que falte. Eu quero que complemente. Então, pra eu fazer isso, ó. Vou colocar nessa ponta aqui agora. E vou... Segurar pra poder esticar aqui. Então, olha. Pulei a borda toda. Infelizmente, o bolo que estava aqui não está mais inteiro. Porque já detonaram ele. Olha. Eu venho agora aqui com outro. Pego aqui na pontinha, ó. Aqui na pontinha tem um arame, né? O festão todo no meio tem um aramezinho. Então, a gente já encosta aqui. Se quiser colocar umas bolinhas... Só que eu não coloquei porque eu achei que essa decoração aqui já estava suficiente, né? Que não tinha mais a necessidade de... Tá vendo? A cola quente, ela fura. Mas aqui não tem problema porque nós estamos colando. Gente, olha que bacana, que legal. A cada trabalho que eu passo pra vocês, a sua mesa aí vai ganhando mais e mais vida, né? Bem bacana mesmo. Então, eu espero que vocês estejam curtindo bastante esses trabalhinhos aí, né? Que são trabalhos que a gente está reciclando aí. Pode estar usando em festa, né? De repente, pra você colocar algo aí na festa, mas fazer com o tema da festa também. Pra não deixar algum doce, alguma coisa exposta. Você pode estar fazendo isso também, né? Vou pegar a pontinha do arame aqui. Ó. E vou juntar aqui. E já vou juntar aqui nessa ponta. Ai, que bom que deu certinho. Eu tenho que comprar mais um festão, porque eu vou fazer mais duas ou três embalagens dessa daqui. Porque o nosso Natal é uma família muito grande. Então, eu quero fazer uma mesa bem bonita. E com certeza essa embalagem vai fazer parte aí da mesa, né? Olha, se quiser colocar uma bolinha aqui, pra fazer um outro acabamento. No meu caso aqui teve emenda, mas quase não aparece, porque a gente vai juntar aqui, ó. Agora essa emenda, ó. E ela quase não vai aparecer, porque eu junto o festão também aqui. E olha isso, gente. Olha, deixa eu levantar um pouquinho. Cuidado, senão minha câmera sai. Olha, que bacana que ficou. Olha que legal a ideia. Achei super interessante. Aí, nosso doce aí, nosso pudim, nosso bolo, né? Não vai ficar exposto. Vai ficar guardadinho aqui, olha. Com a tampinha aqui, ó. Super decorada. Você pode fazer com festão verde, com festão dourado. Dependendo com o acabamento que você... Deixa eu dar mais uma coladinha aqui. Com o acabamento que você vai fazer aí. Aí você pode estar colocando aí. Gente, o festão nem tá tão caro esse ano. Eu achei que esse ano eles não encareceram muita coisa, mas... O festão não encareceu tanto assim, não, né? E a gente compra aquela tira com dois metros, né? Ó, fechei de novo, ó. Então, tá a nossa embalagem aí prontinha. Olha, que legal. Deixa eu levantar aqui. Tô muito feliz, né? E estar aqui mais uma vez, ó, trazendo pra vocês essa ideia aí super bacana. Se você não tem essas embalagens em lojas descartáveis, vende essa embalagem. Então, se você quer aproveitar, você vai levar seu pudim, vai levar seu bolo, vai levar... De repente, dá até o frango aqui, também dá. Nessa embalagem aqui. Dá pra você colocar o frango porque tem essa profundidade, né? Aqui. E olha, que show. Você vai arrasar, não só na sua casa, mas aí onde você... No dia 31 também, que todo mundo se reúne em vários lugares aí, olha, a gente pode estar levando as embalagens com o festão mesmo. Você pode fazer um trançado com o TNT, o TNT tem várias estampas aí. Você pode usar o barbante, você pode usar fita, você pode usar o que você quiser. A sua criatividade. Então, se você gostou dessa ideia, deixa o like aí, deixa o like. Se inscreve aqui no canal, gente. Toca no sininho pra receber notificação, tá? E deixa a foto da sua embalagem decorada no Instagram e me marca lá no arroba Fatima Fiocchi. Hashtag aprendi com Fatima Fiocchi. E eu estou no Instagram Fatima Fiocchi. Facebook Fatima Fiocchi. E aqui no YouTube também. Então, no mais, gente, muito, muito, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado bastante. Tem muitas estampas aí no TNT, onde você pode estar aí decorando a sua embalagem. Então, no mais, muito obrigada a todos. Que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. E tchau! Beijo! Beijo!